Olha, não tem jeito. Nessa vida a gente tem que ter prioridade. A gente vai ter que dizer sim para algumas coisas e dizer não para um monte de coisa. E agora eu vou te mostrar qual deve ser a sua prioridade se você for estudar para a prova do nível 1, nível 2 ou nível 3 da AlbMap. A prova da segunda fase da AlbMap já é sábado. Então amanhã, sexta-feira, 7 horas da noite, eu vou fazer uma live, tá? Então eu quero te ver lá. Eu vou tirar as tuas dúvidas e eu vou dar as dicas. As dicas que você não pode esquecer se for fazer a prova e se você quiser realmente ganhar alguma medalha nessa prova. Então eu te vejo lá, hein? Se você quiser ser avisado, clica no primeiro link que está na descrição para você entrar no nosso canal lá no Telegram. Então bora lá, ó. O que significam essas siglas aqui? Nível 1, nível 2 e nível 3. Vamos falar quais são os assuntos mais cobrados. De cara, os assuntos mais cobrados são o quê? RL, raciocínio lógico, aritmética, geometria e análise combinatória. Análise combinatória, tá? Esses quatro assuntos aqui. E eles não estão colocados em ordem aleatória, ó. Raciocínio lógico cai mais do que aritmética, que cai mais do que geometria, que cai mais do que análise combinatória, tá? Então, a sua prioridade você já sabe, né? Raciocínio lógico. Ele vai ser mais importante do que todas essas aqui. Só que tem um detalhe que eu acho que você não percebeu. Mesmo nas questões de aritmética, você vai ter que ter o quê? Raciocínio lógico. Nas questões de geometria, você vai ter que ter o quê? Raciocínio lógico. Nas questões de análise combinatória, você vai ter que ter o quê? Raciocínio lógico. Então, pelo amor de Deus, a sua prioridade é essa aqui, ó, tá? Não tem pra onde correr. No final do vídeo eu vou dar uma dica de como você pode conseguir mais raciocínio lógico. Já, 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 já. Então, no nível 1 a gente já sabe que tem raciocínio lógico, no nível 2 também tem, e no nível 3 também tem. Só que o detalhe é que às vezes no nível 3 é cobrado um pouquinho mais complicado do que no nível 2, nível 1. Mas beleza, beleza. Isso aqui é a base dessa olimpíada, raciocínio lógico. Agora, aritmética. O que é esse negócio de aritmética? Aritmética tem a ver com estudo dos números. Estudo dos números. Então, o que vai ter aqui no nível 1? Números primos, certo? Já tem vídeo no canal de números primos, pode procurar lá. Números pares e números o quê? Números ímpares. Pares e ímpares. Tranquilo também, tranquilo. Já tem vídeo disso aqui. E a terceira coisa são múltiplos, múltiplos e o quê? Divisores. Divisores. Você precisa entender o que são múltiplos, o que são divisores e como é que isso aplica nas questões, tá? Então, presta atenção nisso aqui, presta atenção. Ainda pode cair alguma questão de fração. É difícil, é mais raro, mas pode ter questão de fração, tá? Aqui no nível 1. No nível 2 de aritmética, a gente vai ter o quê? As mesmas coisas no nível 1. As mesmas coisas no nível 1. Nível 1 aqui, ó. Só que vai ter o quê além disso? Mais o quê? Mais critérios de divisibilidade. São os critérios, ó. Os critérios de o quê? Divisibilidade. Quando é que o número é divisível por 3? Quando é que ele é divisível por 5? Quando é que ele é divisível por 7? Esses principais. E por 9? Pronto. Esses já estão ótimos. E um detalhe que é mais importante ainda. Por exemplo, para o número ser divisível por 6, tem uma questão que só dava para responder se você soubesse como é que eu faço para descobrir se o número é divisível por 6. Como é que eu sei se ele é divisível por 6? Se ele for divisível por 2 e por 3, então ele é divisível por 6. Por quê? Porque 2 vezes 3 dá 6. Então, por exemplo, para ele ser divisível por 10, ele precisa ser o quê? Divisível por 2 e por 5. Para ele ser divisível por 12, ele precisa ser divisível por 4 e por 3. Porque 4 vezes 3 dá 12, tá? Então, essas ideias você tem que ter muito, muito, muito claro na sua cabeça. Critérios de divisibilidade. E nível 3, não foge disso aqui não, tá? Mesma ideia. Mesma ideia do nível 1, mais o quê? Mais o nível 2. Nível 1 e aqui nível 2. Só que às vezes cobrado de um pouquinho, um pouquinho mais complicado, mas não muda muita coisa não. Nível 1 e nível 2, tá ótimo, tá ótimo. Geometria no nível 1. O que você tem que saber, obrigatoriamente? Ó, área do triângulo, área do quadrado, área do retângulo, paralelogramo também, é bom ter uma noção mais ou menos, pode te ajudar, mas os principais esses aqui, ó, de longe, de longe, de longe. Área do triângulo, área do quadrado e o quê? E o perímetro. Perímetro. Já tem vídeo no canal disso aqui também, tá? Área, perímetro, como é que isso funciona. Você tem que saber isso aqui. Se você tiver no nível 1, tem que saber. Nível 2, você vai ter que saber o quê? O que tem no nível 1 já, que é isso daqui. E além disso, você tem que saber, ó, uma coisa chamada ângulos, ângulos, e o que mais? E o que mais? Semelhança, semelhança de triângulos. Semelhança de triângulos. Tem que saber isso daqui, tá? Tem que saber, porque as chances de cair na sua prova são gigantes. E no nível 3, vai ter o quê? Vai ter o que tem no nível 1, vai ter o que tem no nível 2, e vai ter o quê mais? Uma coisa chamada função quadrática. Função quadrática. Função quadrática. Vai ter que aquela função do segundo grau. Eu também já fiz um vídeo disso aí. Procura direitinho o que você vai achar, tá? Função quadrática. E agora vamos falar da tal da análise combinatória. O que é isso, Léo? Análise combinatória, meu Deus, eu não sei o que é isso. Ó, análise combinatória é aquele tipo de questão que vai estar dizendo assim, ó, De quantas maneiras Mariazinha pode vestir a sua roupa? É mais ou menos assim. Ou então, de quantas maneiras eu posso fazer minha salada de frutas se eu tenho só três frutas? E essas são as questões que a gente chama de questões de contagem. Você vai contar de quantas maneiras pode fazer. Então aqui no nível 1, ó, só precisa saber o quê? Contagem. Contagem. Nível 2, o quê? Contagem também. O mesmo do nível 1. Agora no nível 3, você tem que saber o quê? Além disso aqui que tem no nível 1, você tem que saber o quê, ó? Probabilidade. Probabilidade. Você tem que saber probabilidade, porque a chance de cair na sua prova é enorme, 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 enorme. Já tem vídeo disso no canal também, procura lá direitinho, tá? Então, essa aqui é a ideia principal que você tem que ter na sua cabeça, ó. Esses aqui são os assuntos. E agora, lembra daquela dica? Agora, como é que eu vou fazer para conseguir esse raciocínio lógico aqui, que é o principal? O principal da prova não é esse? Então a gente tem que tentar melhorar o nosso raciocínio lógico. E a verdade, eu vou ter que ser sincero contigo agora, tá? Vou ser bem sincero. Não existe um jeito assim que eu vou conseguir raciocínio lógico. O seu raciocínio lógico, ele vai estar aumentando, vai estar melhorando, quando você estiver quebrando cabeça, tá? Então quando você pegar aquela questão que está difícil, aí você vai pegar assim, ai meu Deus, que questão difícil. Você vai estar sofrendo. Nessa hora que você está sofrendo, é ali que o seu raciocínio lógico está melhorando, tá? É ali. Então se você começar a fazer um monte de questão facinha, não, fazer só questão fácil, fácil. Fazer um monte de facinha. Eu não estou nem sofrendo, está tranquilo, está bem tranquilo. Seu raciocínio lógico, ó, está igual, não está mudando nada, não está melhorando. Você vai ter que quebrar a cabeça. Quanto mais você quebrar a cabeça, mais o seu raciocínio lógico vai melhorar. Beleza? Pronto, terminamos aqui. Vou até sair da frente para você tirar um print. Tirou o print? Show, show de bola. Tira o print, marca a gente lá no Instagram para ver se vocês estão assistindo mesmo direitinho. Se quiser mandar também o seu resumo, pode mandar lá, tá? Vou gostar demais. E, ó, e o seguinte, estuda, tá? Estuda, eu quero ver sua medalha, tá? Quando conseguir, por favor, me manda. Eu vou ficar feliz demais em saber que eu consegui te ajudar um pouquinho, tá bom? Então até o próximo vídeo e tchau! 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 Tchau!